Durante a entrevista coletiva, o presidente e os ministros deram uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara. Fala-se muito da irracionalidade do presidente da república e seu comportamento errático. É preciso considerar, contudo, que estamos diante de um jogador incorrigível. A polêmica sobre isolamento social como estratégia para enfrentar o coronavírus é um exemplo típico do modo de atuar do presidente. Inicialmente, ele evita se comprometer com medidas mais efetivas para salvaguardar os agentes econômicos das consequências da crise. A avaliação inicial da Organização Internacional do Trabalho sobre o impacto do novo coronavírus no mundo mostra que cerca de 25 milhões de pessoas devem perder o emprego. Preserva, portanto, uma certa constrição fiscal. Em segundo lugar, joga na contracorrente das medidas indicadas pela OMS sabendo que haverá enorme resistência. Deixa claro, contudo, que é um paladino da preservação da atividade econômica. De quebra, marca governadores e prefeitos pelas consequências futuras da crise que o governo federal faz corpo mole para combater. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. São verdadeiros donos dos seus estados e municípios, proibindo tráfico de pessoas, proibindo tráfico de rodovias, fechando empresas, fechando comércio. Consul e nação joga para estados e municípios, portanto, o trabalho pesado, lavando as mãos porque foi contrariado, uma vez que preferia isolar apenas os indivíduos pertencentes aos grupos de risco para coronavírus. Que quadro resulta da confrontação que o presidente conduz com a sua habitual fanfarronice? Seu governo preserva o caixa para gastar futuramente com os mais ricos. Transfere o ônus da crise inevitável para governadores e prefeitos, com o que alveja concorrente de 2022, como João Doria e Flávio Dino. Ou seja, distribui fartas bananas à população, pensando obstinadamente nas eleições de 2022, que provavelmente imagina vencer, mesmo apiado do governo. Ora, por que uma crise fenomenal não trairia de volta ao poder, nos braços do povo, um agitador profissional? Afinal de contas, com o que mais pode sonhar um populista de direito, além de espesenhar a verdade para alcançar seus objetivos inconfessáveis? Bananas aos velhos, aos doentes, aos miseráveis. Para os que acreditam que apenas os mais fortes podem e devem sobreviver, esse povo todo já demorou. O presidente utilizou o humorista para dar entrevistas em seu lugar. E aí, a sua vida e a sua vida.